Olá, mais um pensamento pra você. O pensamento de hoje é sobre saudade. Como nós somos tolos, passamos tanto tempo brigando, discutindo, criticando, exaltando o defeito no outro. E isso é para não olhar os defeitos que nós trazemos com o nosso. É melhor falar do outro, é melhor apontar o outro. E por conta disso, por conta desse sistema crítico, vamos nos isolando, nos afastando. Daqui a pouco você não dá mais bom dia para o seu amigo, uma boa tarde, uma boa noite. Aí você passa uma semana sem falar com ele, duas, três, um mês, um ano. E vem a notícia. Seu amigo, sua mãe, seu pai, seu tio, seu primo, seu avô, sua irmã, seu irmão faleceu. Aí vem a lágrima, vem a tristeza. E eu começo a pensar, por que eu não liguei mais? Por que eu não procurei falar mais? Por que eu não procurei visitar mais? Minha oportunidade de ficar feliz ou ficar triste, simplesmente acabou. Então não seja tolo. Não seja tola. Não fique cultivando sentimentos que não vão te trazer nada. Mágoa, aborrecimento, angústia, insatisfação. Ah, por que falou mal de mim? O ser humano, o que tem o dom e o poder de falar, vai falar de tudo. Nós somos críticos de natureza. Faz parte da nossa essência. Temos que procurar amadurecer todos os dias da nossa vida. E não ficar guardando rancor. Sentimentos horríveis que nos enfelecem, nos deixam para baixo. Vai amargurando a nossa vida. Para quê? Visite as pessoas que você ama. Fale com seus amigos. Manda aquele bom dia. Aproveite. Antes que seja tarde. Antes que ele não esteja mais lá. E aí você vai ter que transformar essa dor em saudade. E não é uma missão fácil. E tem muitas pessoas que não conseguem. Mesmo após o tempo. Muitas pessoas não conseguem. Quer um conselho? Quando for seguir um cortejo fúnebre. Vai por saudade. Não por remorso. Fale agora. Diga agora. Porque a hora que nós temos de verdade é agora. E o amanhã pertence a Deus. E aí E aí E aí